E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Lua Gamer, eu vou jogar agora Sky Force, Hello I'm Dead, Hello I'm Dead Se inscreva no meu canal, dê o seu like, isso ajuda na divulgação do vídeo Então, eu vou jogar agora a parte 2, vambora então, partiu, vambora então Eu vou baixar um pouquinho o som aqui Agora sim, agora vambora Não tem nenhum coraçãozinho Caraca 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 Tchau, tchau. 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 Pô, o lance do helicóptero lá não é difícil não, pô. Tem que se ligar nas paradas, né, bombinhas. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. E aí 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 E aí